Ou nós investíamos no balonismo para ele se consolidar como um dos maiores eventos do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, ou a gente tinha que parar de botar dinheiro público neste negócio. Por quê? Porque ou a gente faz um negócio tão bom e tão grande que ele daqui para frente tem a capacidade de ser autossustentável, ou a gente para de investir. Porque hoje eu tenho certeza que se nós quisermos vender todo o balonismo, eu tenho certeza que nós temos grandes compradores hoje, se nós quiséssemos vender todo o balonismo para a iniciativa privada. A senhora defende privatizar o balonismo? Eu não defendo privatizar o balonismo, eu defendo sentar a mesa e construir uma proposta de forma que o município de Torres faça os investimentos que são necessários fazer, como tu disseste. Qual é o compromisso do município de Torres? É promover neste espaço aqui uma grande infraestrutura permanente, para que não apenas o festival de balonismo aconteça assim, como de mais eventos. Este sim é um compromisso que o município tem que ter, certo? E aí depois construir as iniciativas futuras, para que nós tenhamos aqui uma grande parceria entre o público e o privado, para fazer deste um evento maior ainda e quem sabe estar despontando como um, aí ocupando um grande destaque no ramo de eventos no cenário nacional. Então, eu acho que é isso. Mas primeiro, primeiro, o evento tem que se consolidar como um grande evento que tem possibilidade. Olha só, se lá no primeiro ano de governo nós tivéssemos decidido botar 2, 3 milhões de reais aqui numa infraestrutura, sem saber das respostas, que nós íamos ter ou não respostas positivas para esse recurso colocado, Como é que nós íamos explicar? Hoje não. Nós aumentamos o tamanho do evento no ano passado, esse ano nós novamente aumentamos mais um 30% e o que está acontecendo? Nós estamos vendo que dá certo. E que se tiver que colocar 2, 3 milhões de investimentos públicos aqui para construir toda uma infraestrutura para ser entregue aí às parcerias privadas, hoje nós temos uma grande justificativa, porque nós estamos conseguindo dizer que isso aqui deu certo, foram 26 anos de muito trabalho, de muita história e que se consolida como um dos grandes eventos e que vale a pena sim, e que o governo federal e que o governo estadual tem que olhar para cá. Passou a época de ser o encontro de balões, este aqui é um grande evento, tem que estar na lei do calendário estadual dos eventos do Rio Grande do Sul, certo? E tem que ter dinheiro público aqui. O governo federal, o governo federal, é trazer este compromisso, né? Alinhar o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, para que tenha o compromisso com o município de Torres e não só com Torres, o compromisso com a região para fazer deste parque um grande parque, um grande centro de eventos regional. Que se não tivemos até agora recursos públicos investidos na construção de um grande centro de eventos aqui, é porque nunca foi perseguido isso também. Hoje nós temos um projeto protocolado solicitando 2 milhões de recursos do governo federal para captar para a construção dos centros de eventos. Foi a primeira vez, nós protocolamos, nós tivemos um projeto, nós protocolamos. É a primeira vez que tem um projeto protocolado. E hoje nós temos certeza que hoje nós podemos perseguir isso, né? Eu acho que o caminho é esse, é bem naquela linha que tu faz. Agora eu gostaria de lembrar a senhora, se não me falha a memória, a senhora era vereadora na oportunidade em que foi colocada uma proposta de uma empresa multinacional de realizar uma infraestrutura adequada para a realização de eventos para 10 anos neste parque. E que não avançou essa tratativa porque a Câmara de Vereadores achou que a Prefeitura de Torres estava negociando essa área com uma iniciativa privada. Nelson, como é que eu percebo as coisas em Torres, assim, como gestora? Tem muitos tabus, tem muitas coisas que se dizem a respeito de tantas coisas e que se criam fatos e factoides que nos atrasam muito, certo? Que por fim nos atrasam. Mas, assim, como é que eu percebo isso? Eu acho que nem tudo público e nem tudo privado, tá? Para mim tem que ter um equilíbrio. Tem parcerias privadas que acabou que o poder público sempre pagou a conta. Ao final o poder público cedeu e no final das contas quem pagou as contas foi o poder público. É o caso das estradas que foram pedagiadas. Que quem é que pagou a conta? Pagou a conta foi o consumidor e o governo do estado. Que nós pedagiamos as estradas da região serrana e que o compromisso das empresas que tinham pedágio era de manter estradas com qualidade e que não manter estradas com qualidade e que sobrou para o estado revogar a lei de pedágio para poder promover a infraestrutura, certo? E hoje nós temos um grande diferencial. Nós temos recursos federais gratuitos para fazer essa infraestrutura, certo? Nós temos vários programas no Ministério do Turismo que nos possibilitam esta alternativa de construir isso aqui com recursos públicos para inclusive gerar uma fonte de renda adicional para o município de Togos na promoção do próprio turismo, né? Eu acho que tem outras alternativas que a gente pode trilhar. Mas não acho que é de todo ruim, não acho. Acho que a gente tem que acabar com esses tabus de achar que tudo é ruim e que não dá e de discursos que nos atrasam. Quando a gente comprou o edifício Berabar para ser o centro administrativo. Ah, mas o ideal era isso. Ah, mas o ideal é aquele... Ah, mas... Bom, todo mundo sabe que o ideal era. Mas entre o ideal e aquilo que a gente consegue conquistar tem um largo caminho, não é bem? Então isso a gente pode agora e depois a gente avança para frente. Tem que dar o passo que é possível ser dado, mas dar o passo. É isso. Tem uma diferença. De achar que tem que dar o passo e ficar achando que tem que dar o passo e não dar o passo. Porque eu acho que em Togos a gente sempre achou que tinha que dar, que tinha que dar, que tinha que dar. E muita coisa a gente não deu. E o tempo foi passando, né? E o tempo passou. E nós, e tu é da área do turismo e eu também fui por um período. E nós sabemos o quanto nós perdemos por não ter dado os passos que nós já deveríamos ter dado há muito tempo atrás, né? O município de Togos, hoje em relação ao balonismo, é um grande investimento público numa festa privada, certo? Hoje ainda é isso. Tem que caminhar para não ser isso. E a minha intenção é chegar no estágio em que seja um grande investimento público em benefício de toda a comunidade, mas que onere o cofre no menor possível. O que o poder público está investindo nesse 26º Festival Internacional de Balonismo hoje? Olha, nós estamos investindo praticamente em tudo que tem aqui, né, Nelson? Nós investimos em toda essa estrutura, nós estamos investindo em todos esses shows, toda a tenda cultural, investimento do município, a tenda da juventude, a tenda cultural, tudo é o município que está colocando, né? Isso representa quanto em valores? Olha, o ano passado nós gastamos, porque nós cobramos... É que depende muito de quanto nós vamos arrecadar com os shows, né? Nós temos um custo estimado de 2 milhões de reais o balonismo. Agora, nós não temos a conta feita, por quê? Porque nós dependemos de quanto nós vamos ter de receita, de todas as receitas que nós estamos recebendo. Este ano, o que é que nós conseguimos negociar? Que nunca nós tínhamos negociado. Olha só, nunca tinha acontecido isso. Todo o lucro da venda da bebida, 10% de toda a bebida que entra nesse parque, vai ser colocada como receita na festa. Você imagina quanto que representa isso? Isso nunca tinha sido feito. Era a iniciativa privada que ia lá, negociava com o fornecedor e ficava. De onde surgiu essa ideia? Surgiu essa ideia? Fui lá, fui nos distribuidores e disse, não, acabou. Ninguém mais negocia bebida lá. Quem negocia é o município. Se tiver, eu quero tanto, vocês me dão tanto, vocês têm sua idade. Se vocês não me deram tanto em dinheiro, então nós queremos um percentual sobre a bebida que for consumida dentro do parque e aí fechamos o acordo. 10% de toda a bebida consumida, hoje é a receita que entra para o balonismo. Então, e tem certas coisas aqui. Então, e o que a gente tem visto? Que o balonismo pode se pagar. Pode se pagar. E ele está tão grande, pode ser que até 2, 3 anos atrás a gente achava que o balonismo não podia se pagar. Hoje eu tenho certeza. Que se trabalhando direitinho... Ao sustentável. O balonismo pode se pagar. O tamanho que ele ficou, da forma que ele está hoje, hoje tem gente que disputa o espaço para vir, porque o parque está pequeno e nós, graças a Deus, graças a Deus, tivemos que deixar a gente de fora. Digo graças a Deus, por quê? Porque a procura já foi maior que a oferta para a exposição aqui. Então, é um evento que, se bem planejado, ele vai sim ser trabalhado para a redução dos custos do poder público. Torres, antes do balonismo, passou por uma grande quantidade de chuvas. A gente presenciou aqui situação de pessoas desabrigadas, um custo provavelmente enorme para o município e aí que vem a questão da casa que tem que ser arrumada. O balonismo quase não serve, não é, prefeita? Olha, foi um trabalho para nós trabalhar, buscar dentro do orçamento a capacidade de dotação orçamentária para manter o balonismo da forma que nós tínhamos pensado. Aí é que vem a pergunta, aí que vem a pergunta. Na medida em que houver uma estrutura fixa, pronta, um investimento para que essa estrutura esteja trabalhando, não vai haver esse risco e o município também não vai ficar descoberto. Não tenho nem dúvida, sabe, Laurinho? Eu não tenho dúvida disso. E eu até levantei na semana passada, porque eu levantei na semana passada uma proposta que eu queria levar. Antes de encerrar esse balonismo, eu queria reunir aqui a iniciativa privada e a iniciativa pública para nós decidirmos se nós faríamos ou não o balonismo ano que vem. Se eu vou arriscar mais prefeito, você é doida fazer uma proposta dessa? Eu disse, não, a gente tem que ser doido. Tem um determinado momento da vida que tem que ser meio doido para te melhorar a coisa, né? Então, não fazer balonismo em 2015. Por quê? Para que esses 2 milhões, 1 milhão e meio, 2 milhões, 1 milhão de reais que a gente coloca no evento, tá bem? Nós fazermos a estrutura do parque. Buscamos um recurso federal, dobramos esse recurso e fizemos toda a estrutura do parque. E aí, em 2016, poderíamos estar aqui fazendo um evento muito maior do que é e aí com menos custo para o poder público. Não tem 2 milhões protocolado para o centro de eventos? Nós temos, Nelson, mas não é um dinheiro que... Este é um dos recursos que eu ainda não tenho a garantia. Vários recursos eu protocolei... Mas não é um recurso carimbado, não? Não, ainda não. Ainda não. Tem recursos que nós... Na verdade, assim, nós... Tem muita gente disputando o mesmo recurso, né, Nelson? Tem muita gente que disputa o mesmo recurso. Neste recurso, eu ainda não consegui chegar em definitivo. Estar um projeto protocolado não significa a garantia de que tu vai levar esse dinheiro. Você disputa com inúmeros outros projetos a nível de Brasil, né? Então é mais ou menos isso. Estar protocolado é um avanço ter um projeto protocolado nos órgãos federais. Isso já é o avanço que nós temos lá. Mas não tem garantia do recurso. A garantia é a força política, é a articulação, é saldo de caixa, é a movimentação que nós temos feito. E aí a senhora liga para o deputado. E aí a deputada, claro que é a nossa madrinha para muita coisa. O ideal é que... O ideal seria... Bom, um ano não faz, um ano não faz, cancela por um ano, faz, fecha um bom contrato com a Airshow. Vamos fechar um bom contrato para 2016. A Airshow em 2016 traz para nós aqui 60, 70 balão. Nós vamos ter o parque construído. Nós temos um ano e meio para fazer o parque. E aí nós inauguramos uma nova fase da história do balonismo e de eventos. Bom, é uma reflexão que eu, prefeita, me arrisco a falar no microfone, certo? Eu me arrisco a falar. Mas ninguém está escutando. É, imagino ninguém está escutando. Mas até me arrisco. Se a senhora faz, não termina se foi um milhão. Claro, aí eu não tenho para fazer o evento, sabe, Nelson? É isso. Ou eu boto um milhão para construir a estrutura ou para alocar a estrutura. Se eu pego um milhão para construir e não dá conta de fazer. Não vai colocar. E aí não faz. Então, eu não posso arriscar, promover, deixar uma data acertada sem eu ter certeza que eu vou conseguir, certo? Então, é isso que eu queria discutir ainda entre hoje e amanhã. Mas a partir do momento que a senhora fez a colocação, qual foi a reação aí da organização do evento? Não, o pessoal tem muita preocupação política, né? Mas, prefeito, você é doida, politicamente, como é que vai ficar? Eu disse, eu estou muito mais preocupada com o destino do evento e a consolidação do evento e o balonismo ser uma grande fonte de renda pública e privada do que a questão política. Bom, gestor, essa é isso. Uma hora você ganha, uma hora você perde, na política ganha e perde. E bom, mas se é uma decisão que nós temos no horizonte futuro, um futuro muito melhor, se tem que ser tomada, tem que ser tomada e tem que fazer, sabe? Eu acho que tem que fazer, né? Mas isso vai estar aberto à discussão a partir de amanhã, é isso? Vai, então, assim, o que é que eu encaminhei? Nós, nós, sempre durante os dias do evento, no almoço final do balonismo, nós já acertamos a data do próximo evento, certo? Exatamente. Qual é a proposta que eu fiz, que eu refleti, socializei com a nossa secretária de turismo, a Vicky? Vicky, não vamos fechar a data, não vamos anunciar a data, vamos fazer aí um debatezinho, vamos fazer um debatezinho com a classe pública e a privada, com o setor privado e público aqui, vamos, termina o balonismo, chamamos todo mundo, fizemos aí um café da manhã, vamos abrir esse debate com a sociedade, tá? Com a iniciativa privada e a pública, vamos abrir esse debate, não marcamos a data. Aí, uns 20, 30 dias a gente faz esse debate, organiza esse debate, vamos ver para onde caminha esse debate. Se esse debate dizer, não, ano que vem tem que ter, bom, ano que vem a gente tem, eu direi, não construiremos estrutura, porque eu tenho, aí vou explicar essa regra contábil, esse jogo contábil, bom, se eu contar com recurso externo, ok, outra coisa, porque hoje, se eu contar com recurso, já licito, começo a construir, ano que vem eu tenho pronto, o que não é o caso. Este ano, por causa da pavimentação e por causa das duas situações de emergência, todos nós sabemos que o dinheiro, nós socorremos tudo que nós tínhamos que socorrer, da cidade, a cidade, com os dois estados de emergência, teve um prejuízo calculado na ponta do lápis de 6 milhões de reais, foi o nosso prejuízo na cidade, 6 milhões de reais, que eu tive que tirar do cofre para repor, e ainda tem mais 8 milhões de pavimentação e recursos próprios que nós estamos botando. Que se eu soubesse que vinha as duas situações de emergência, eu não tinha feito nem meu planejamento de asfalto, mas já tinha feito, já tinha empenhado, já tinha me comprometido, com as contas partidas, inclusive, com o governo do estado, governo federal e mais recursos do município, e aí agora apertou, agora para esse ano eu começar a construir as estruturas do parque, apertou, apertou mesmo, eu quero dizer que apertou. Até estamos lançando aí uma campanha novamente, na campanha do IPTU, do desconto, né, para quem pagar os seus débitos em atraso com o município. Bom, se nós conseguir garantir uma receita extra, que o ano passado foi de 8 milhões, se esse ano a gente conseguir uma receita de uns 3, 4 milhões de reais, bom, aí a gente pode refletir sobre isso. Mas, se não, eu queria, como prefeita, não deixar a data agendada, abrir uns 30 dias esse debate, ver como é que a sociedade se comporta em relação a isso, e aí trabalhar na construção em 2015, de toda a estrutura necessária, né, para mais qualidade, e aí em 2016 fazer um grande evento. Eu estou fazendo um governo de risco, me arrisquei a fazer um governo de risco. Eu disse para ela assim, ó, quem é que ia garantir que o tempo ia ser bom? Quem é que ia garantir que os balonistas iam sair? Para botar tudo isso aqui que a gente botou nesse parque, né, qual é a garantia que a gente ia? É um governo de risco. Mas é verdade que o Obama mandou uma mensagem para a senhora? Ah, Jesus do céu. O ciclone ele ia botar para cá? Lá, lá tem ciclone, aqui não pode ter mais. Não, chega, né? Chega. Muito obrigado, prefeita, pela estar dentro aqui. Gostaríamos que retornasse ao nosso estúdio Pinho Cultural FM e LPS Rádio.